O linda beija, ilha. Tenho uma ilha por dentro de mim, cheia de corais e praia sem fim, que chora e repete na longa distância os dias e as horas que me deu. Na infância tenho as canoas correndo na alma e bebo em orgias, venho de palma, na roça à noite barren terreiro, eu falo e discuto com piador, feiticeiro, santo é seu nome e santa é a gente que as ilhas povoam, bendito seu ventre. Tem uma ilha por dentro de mim, cheia de floresta, de mato capim, que chora e repete no porto de abrigo os dias e as horas que trouxe comigo.